Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom barulho, caralho, tudo bem com vocês aqui? Meu nome é Tiaque Sou, sou o senhor do portal de horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo Bem-vindo ao portal dos designers, entre a gente Isso, tô com a garganta meio ferrada aqui, mas eu vou fazer a introdução, mais ou menos Vamos fazer o seguinte Vou começar logo aqui, se vocês não assistiram na parte 1 Então, começa na parte 1 para vocês assistirem, para vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui Aqui você sempre tem que aproveitar de novo, pegar esse daqui, não precisa escurecer mais É só você botar aqui uma opacidadezinha, diminuindo mais a opacidade Você pode deixar, botar com mais força aqui Ou melhor Isso aqui não É bom você botar mais força nessa parte aqui Essa parte aqui você pode fazer também É bom você botar mais a opacidadezinha, não precisa escurecer mais a opacidadezinha Se você botar assim por cima, não tem problema nenhum não Porque aqui ele vai ficar dando aquela sensação de pele mesmo, de verdade Deixa assim para ficar parecendo um pouco com pele, tá vendo? Aí você vem aqui nessa parte aqui, perto do olho também dele Você pode escurecer mais essa parte aqui Você pode botar um pouco mais força aqui E aquele tanto, aqui você deixa forte mesmo Forte aqui E aquele tanto, aqui você deixa acelerar mais por aqui Vamos entender mais esse rosto dele aqui Mas procure sujar menos o rosto dele Aqui Ele pode fazer assim, ó Se você quiser sujar menos aqui o rosto dele Ou pio de opulete Ele pode fazer assim E aí você vem aqui com a opacidade Pode diminuir mais, menos 40 por aí Tem uma mesma coisa nessa parte aqui Aqui você pode pegar essa aqui, ó Você conta com a outra Já acendei mais essa aqui Você pode pegar uma cor preta também Aí quando uma parte fica mais complexa Aí você muda para a outra, né? Depois você cuida daquilo de depois Você vem para cá Tem cinco minutos Vamos concentrar na pupila Aí está vendo que eles têm alguns cantos aqui espelhados Está vendo as coisas aqui Mas vamos fazer o seguinte Vou pegar o conta com o conta aqui Para copiar essa cor Eu talvez mirar aqui Isso Por aqui também Aqui é a opacidade Aqui também, ó Pronto Deu para fazer isso daqui Eu tenho que pensar nessa parte aqui também Da parte de cima Arredondar mais essa parte aqui E aí Eu tenho que me preocupar nessa parte aqui Do cabelo do cabelo dele Claro que eu tenho que fazer isso daqui também, ó Essa parte do cabelo do cabelo Essa parte do cabelo dele aqui Tem que entrar dentro Vou fazer os cílios dele Vou ter que fazer isso daqui, ó Pega o conta com a boca Pega aqui na barba E também vou tentar escurecer mais Aqui Isso Vamos pessoal Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo Desculpe por muito silêncio Porque eu estou com uma garganta meio ferrada aqui E ainda mais Continuem acompanhando esse vídeo Se vocês assistiram o primeiro vídeo O segundo, o terceiro Então vejam esse vídeo aqui como ficou Eu ainda não terminei Vou ter que escurecer mais Essa brancelha também Não ficou 100% parecida aqui Olha só o nariz Não fica 100% igual Além da limitação do pixel art Aqueles são Esses pixels assim quadrados mesmo São estourados esse pixel E esse pixel estourado É minha intenção Só para mostrar para vocês que dá para fazer também Desenhar pessoas em pixel art Usando essas limitações Usando essas limitações Porque antigamente era assim Aqui eu estou voltando Como os antigamente A arte das antigas Os jogos de antigamente Usavam assim mesmo Esses gráficos mesmo Até mesmo a foto das pessoas Quando você tirava uma foto das pessoas Essa imagem aqui Saia com uns pixels estourados Por os cantos Mas Dá para ver que era uma foto Com esse outro Aqui está com alta definição Está vendo Está definido Como você via a foto Antigamente não era totalmente assim Não tinha também Muitas cores também Só que Como vocês estão vendo As telas estão tudo coloridas Hoje Tudo colorido em HD Aquela alta definição Aquelas cores concentradas As pixels todos concentradas Como se fosse Como se estivesse fazendo Uma curva mesmo E E dá para você ver Claramente Olha o look Está fazendo uma curva Então se vocês gostaram Desse vídeo Desse conteúdo Gente Inscreva-se no meu canal Ative o sininho Para notificação Deixa o like Para que Chega mais Para assistir esse vídeo Recomenda mesmo E para reforçar Porque aí o YouTube Recomenda para mim Ou para vocês E para mim Também Para nós na realidade E também Para reforçar Essa recomendação Você compartilhe para geral Você convida seus amigos Para assistir meus vídeos Aqui no meu canal Para eles conhecerem mais Sobre o meu trabalho Os meus tutoriais Para ver o que eles Também possam fazer também Tem esse desafio De desenhar as pessoas Mesmo Reais Em pixel art Usando esse app aqui Simples Pixel Studio Desenhar com o dedo Como eu estou desenhando Pode até usar A casa do celular É válido Mas se quiser fazer com o dedo Porque com o dedo Também pode fazer É válido também Então Faça isso Porque dá muito trabalho Também fazer esse vídeo E fiquei em silêncio E peço perdão por isso Mas É assim mesmo Que eu estou Trabalhando E mostrando para vocês E vocês também Se vocês não gostaram Se vocês não gostaram Fala o seguinte Compartilhe para os seus inimigos Que está valendo Entendeu Que esse Está valendo E quem sabe os seus inimigos Possam ser Posam ser também Como é que se diz Seus meus amigos E ainda mais Eu estou me mandando Falar ainda mais Vou lembrar aqui Ainda mais Evite também Xingamentos Evite aí Evite fazer xingamentos Aí no comentário Criar conta secundária Só para fazer xingamento Isso é coisa de rentas Fazem isso Vocês mesmo Que são rentas Que fazem isso E eles têm essa mania De Criar conta secundária Para xingar as pessoas Vocês não estão com nada Viu Faça isso Com a consulta principal E mostra quem você é Que assim eu saberei Desculpa fazer isso Ou então compartilhe para os seus inimigos Que está valendo Mas se vocês quiserem comentar E dizer que não gostou Porque precisa melhorar Disso aí Que precisa Pode falar no comentário Não tenha medo não Mas em vez Mas com a educação Claro né Com a educação Você ganha as pessoas Você ganha o mundo Então gente Faça isso Entendeu Mas se vocês Quiserem também Ganhar uma atividade extra Essa aí é a opção sua Vocês têm a opção Até para vocês Não ficarem no meu vídeo No meu canal Tudo E desculpe vocês já também Se vocês querem Ganhar dinheiro Uma atividade extra Você Só que aqui é para ajudar vocês também Se vocês também quiserem uma ajuda Não precisa Botar a sua chave fixa E também não precisa Pagar nada Você não tira nada Do seu bolso Clica aí no link da descrição Que tem o Clip Craps Aí também Você pode baixar o Clip Craps Com o código de convite Que você vai assistir os vídeos Aí a rodo Você não vai ganhar muito Também vai ser um processo Muito demorado Que vocês vão assistir vídeos Para gerar esses Golds Você também tem um acelerador De Golds também Aí tem uns jogos Que você pode jogar também A vontade de baixar jogos E tudo Aí vai contando os Golds Tem outros desafios Muitos desafios também Se você também Tiver um canal no YouTube Ou então você Gosta de Gosta de um canal De algum colega seu Que você quer que cresça Ou de algum canal Que você viu Que ainda não subiu Pode até você Compartilhar meu link Tudo Qual é o seguinte Se você pega esse link Dos vídeos Você pode compartilhar No Clip Craps Também Que aí você vai ajudar Demais E o código de convite Também Você vai dar os Golds Sabe por que você vai ajudar Demais você compartilhar O seu link No Clip Craps Porque ele cresce Em visualizações E as visualizações São orgânicas Ele não troca Visualizações no YouTube Ele só O objetivo principal Deu é o que É só acumular coisa Para você trocar Para o dinheiro Para você fazer Uma transferência Na sua conta Paypal E fazer recarga Igual o Cowet também O Cowet Só que o Cowet É app de escuta música Que ele mudou o nome Para o Maudier Mas para mim Sempre será o Cowet Aí você escuta A música à vontade E você gera pontos Para você trocar Por dinheiro Para você depositar Na sua conta Paypal É isso que ele faz Ele faz uma retirada boa Aí Como também tem o PicPay Aí que você pode Pegar cartão também Cartão de crédito Ou débito do PicPay Que você pode pagar Em Pix Já roda aí Baixa aí também Bota o código de convite Para nós ganhar Dois e ganhar 20 reais Juntos gente Baixa o Quai também Bota o meu código de convite Também aí Baixa o meu link Com o código de convite Você vai assistir vídeo Vai gerar gold E ó Ele paga mesmo E esses apps que eu falei Eles pagam de verdade Esses apps que eu citei Que está aí no link da descrição Confia em mim Confia aí mesmo Nesses apps aí Baixa aí Que vocês não vão se arrepender Entendeu? E leia meu blog Esse canal nasceu do meu blog E me siga no Instagram E tchau e fui